E aí galera, vim aqui falar de Jack Ryan, é quem já acompanha Jack Ryan sabe o que eu estou falando Teve a primeira temporada que foi excelente lá atrás, antes da pandemia e parou Aí depois demorou um pouquinho, veio a segunda e veio depois a terceira temporada E já com menos de um ano, a quarta temporada anunciada agora é dia 30, isso E quem tem a Prime, tem Jack Ryan, é papai Quem acompanha Jack Ryan na Prime sabe que é uma série fantástica É naquela pegada de espionagem estilo CIA, muito gato e rato, aquela coisa mais contida de realmente espionagem E tem ação, tem aventura, tem assassinatos, mas aquela coisa bem de investigação naquela linha da CIA Que a gente, quem curte essa linha, gosta e fez muito sucesso de lá pra cá O ator quando pegou o papel lá atrás, muita gente não gostou muito dele, achou meio aquém Mas ele se superou, vem pra quarta temporada e essa quarta temporada, quem assistiu a terceira temporada A terceira temporada foi top, foi muito boa E a quarta temporada, ele volta pros Estados Unidos pra uma ação doméstica praticamente Ele vai investigar internamente corrupções dentro da CIA Porque matam um cara, aqui contando só essa parte, porque está no roteiro Matam um presidente de um país que não tem relações com os Estados Unidos Que pode acarretar em uma guerra E ele vai investigar com a sua equipe, com seus parceiros Pra provar que não foi por ordens nem pelo grupo norte-americano Mas ele tem desconfiança que pode ter sido do próprio grupo dele internamente Onde ele trabalha, que é a CIA Mas pera aí papai, antes de continuar contando Antes de continuar chamando você pra assistir Jack Ryan Deixa ele se inscrever, se puder escreve aí Você que já entra no nosso canal há um tempo Acompanha, se inscreve Não deixa de marcar o sininho, de dar um like, um like gostoso E a gente aí já com os nossos 14 mil inscritos A gente só faz agradecer a vocês Imporciona a gente aí Que a gente tá chegando lá ao nosso sonho da monetização E a gente agradece a vocês Que o nosso canal vem aí há quase um ano Com muito sucesso A gente só agradece a vocês Mas agora a gente vai falar de Jack Ryan Você precisa lidar com isso, Jack Sim, senhor O que você vai falar? Essa corrupção vai muito mais alto do que a CIA Ei, amigo Diga bem-vindo Eu pensei que nós poderíamos usar a ajuda Deixa eu ter sorte Boa sorte E ela vem agora a tops Com muito mais ação Mais aventura Mais corre, corre Tiroteio, papai É o que promete a série É o fechamento Vai ser a quarta e última temporada Isso a Prime já anuncia É a quarta e última temporada de Jack Ryan Então você que já vem seguindo Acompanhando desde a primeira temporada Como eu Que eu gosto muito da série É na minha pegada Eu gosto de vários estilos E essa é uma pegada que eu gosto Que é muita investigação Antes de entrar na ação É muito jogo político Eu curto muito Nessa quarta temporada É uma mistura muito grande De ação Jogo de espionagem Jogo político Muito bom Eu acho que essa quarta temporada Pelo que a Prime Vem prometendo É aquela pra fechar Com chave de ouro Eu acho que vale muito a pena Você que é fã de Jack Ryan Eu vim daí da primeira temporada Pra mim até agora A primeira temporada Pra mim A primeira temporada ainda É a grande temporada A segunda foi boa? Foi Muito boa A terceira foi legal? Foi legal Foi boa também Mas a primeira temporada Pra mim É minha opinião Cada um tem a sua Pra mim A primeira temporada Ainda é A top É ó É o foguetinho É a top Não quer dizer Que a segunda Nem a terceira temporada Sejam boas Mas a primeira temporada Ainda é pra mim A cereja do bolo Quando ele ainda estava começando Mas o conjunto da obra Vale muito a pena Você assistir Se você ainda não conferiu Mas a quarta temporada Está se colocando A Prime está dizendo Vai ser assim o ápice Ação Aventura Espionagem Jogo político Pra gente que gosta Desse estilo De série E eu gosto muito Sem piadinha Sem graça É séria É uma série séria E vale muito a pena Pra você que curte Então fica a dica Bota na agenda Agora dia 30 de junho Já é alguns dias aí Já está na boca Prepara a pipoquinha Senta a gente que já é fã Da série Jack Ryan Na Prime Eu fico por aqui Até a próxima Fui